E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, meus amigos, olha esse vídeo de fundo, olha os gráficos que está esse jogo, está simplesmente sensacional, todos nós sabemos que são GTA V, certo? Mas com a capacidade do PC, com a potência do PC de hoje, os caras conseguem fazer com que o GTA V fica nessa qualidade, simplesmente lindo, extremamente lindo. Bom, o negócio é o seguinte galera, vai ser um vlog, barra gameplay, barra react aqui, beleza? Porque vocês estão vendo gameplay de fundo. Eu não vou subir ele em 4K, o vídeo original está em 4K, mas eu não vou subir, está na descrição se você quiser assistir, beleza? Se quiser ver em 4K, se acaso você tem aí um monitor, uma TV em 4K. Bom pessoal, o Playstation 5 foi anunciado, eu confesso que eu não vi vídeo, o DJ postou vídeo, o Edu também, e provavelmente deve ter alguma matéria e tal, eu sinceramente não assisti e não vi, não li a matéria. Mas foi anunciado, é oficial e parece que vai ter 8K e tal, o negócio é o seguinte, vamos entrar aqui numa especulação de um fã da franquia GTA. Eu sou um fã da franquia GTA e eu quero muito que o GTA VI seja lançado ou simplesmente anunciado pela Rockstar. O negócio é o seguinte, quando o GTA V saiu no Playstation 3, lá em 2013, certo? Acho que ele foi anunciado um ano antes, se eu não me engano, ou dois anos antes, se eu não me engano, e foi lançado em 2013. No mesmo ano, galera, foi lançado o Playstation 4, cara, olha só que coisa. A Rockstar não poderia esperar o Playstation 4 para lançar o seu jogo, não. Ela lançou para o Playstation 3, o jogo teve ali uma vida de, eu acho que dois ou três anos, se eu não me engano. Quando ela lançou para o Playstation 4, ela remasterizou para o Playstation 4 e deu continuidade, ou seja, ela parou de lançar a DLC para o Playstation 3. Praticamente o jogo morreu, né? Eu sei que tem muita gente que joga lá, mas essas coisas que saem, que saíram aí, como moto voadora, novas corridas, novas missões, e edifícios que você pode alcançar aí no Playstation 4, Xbox One e PC, não saiu para a antiga geração. E, basicamente, ela lançou ali no final da vida do Playstation 3. E o que eu quero, onde eu quero chegar, o que eu quero falar? Bom, tudo indica que o Playstation 4 está no fim da sua vida, certo? Não foi anunciado a data, o ano, que o Playstation 5 vai ser lançado. Provavelmente vai sair também um Xbox One 2, talvez, não sei. A Microsoft lançou o Xbox totalmente potente, muito mais forte que o Playstation 4, certo? A gente não sabe se vai sair o Xbox One 2, mas já temos aí a notícia do Playstation 5. Tudo indica que o GTA 6 vai sair no fim da vida do Playstation 4. E depois a Rácuta vai fazer a mesma coisa. Vai ficar ali alguns aninhos, dois anos, três anos, não sei. Depois vai remasterizar o Playstation 5 e vai prosseguir ali, né, no Playstation 5. Galera, o GTA 5, GTA 6, desculpa, está muito próximo. Muito próximo de ser anunciado também. Talvez, no meio do ano, para o final desse ano, nós vamos ter alguma notícia. E se isso acontecer, vai ser maravilhoso. E o porquê desse vídeo que vocês estão vendo? Como eu disse no início do vídeo, esse GTA está com um gráfico extremamente lindo, olha isso. E provavelmente o GTA 6 sairá assim com gráficos nativos. Eu não sei, no inicial, né, eu não sei se no Playstation 4 ou depois que haver essa remasterização do Playstation 5. Só sei que, mano... O que vocês acham? Essa tese que eu criei aqui, ela faz sentido. Final da vida do Playstation 3. No mesmo ano, lançamento do Playstation 4. Dois, três anos, eu não me lembro. Remasterização do Playstation 4 do GTA 5. E a Rockstar continuou aí em diante. Depois lançou o Playstation 5. Foi em 2014, se eu não me engano. Em 2015. E o 2015 chegou para o PC, um ano depois. E se o Playstation 4 for anunciado para 2020, o GTA 6 também será. Mano, eu quero estar certo. Não estou afirmando nada, mas eu quero estar certo. Vocês acham que o gráfico vai sair assim? Vocês acham que os gráficos estarão... Nós não temos nenhum vídeo, né? Ou tem? Se tem, galera, me manda. No Twitter. Está aí na descrição. Ou, sei lá, no Instagram. Está aí na descrição. Eu, sinceramente, não vi vídeo. Só foi falado. E olha isso, cara. Que coisa linda. Eu estou subindo vídeo em 1080p a 60 frames. Mas eu vou deixar o vídeo original na descrição. Para você que quiser ver em 4K. E é muito lindo, mano. É muito lindo. Nem parece GTA isso, velho. Nem parece GTA 5. Você abrir um GTA 5, você vê que a diferença é... É gritante, mano. É gritante. E falando a respeito... De cidade. De história. A gente não está muito por fora. Acho que ela dificilmente vai repetir. Eu acredito que o GTA... Ele passa no mesmo universo, né? Viu várias referências do Nico no GTA 4. Do GTA 4 no GTA 5. Eles passam no mesmo universo. Referências do GTA San Andreas. Como o easter egg. Imagens do CJ. As Gold Street. As gangs em outro... Lógico que em outro ano, né? Eu acho que esse jogo... Se eu não me engano, ele passa em 2013. 2012. Se eu não me engano. O GTA 3. Dentro do jogo. Não na vida real. Então, vai ser no mesmo universo. Provavelmente ele não vai seguir. Talvez tenha um Franklin. Já pensou? Mano, já pensou se ajunta o Franklin? O CJ, velhão? Que ele morra. No decorrer do jogo, velho. Que ele morra. Mano. Seria genial, velho. Seria genial. Seria genial. Seria genial. Sério. Sério. Mas seria... E eu postei um vídeo aqui recentemente no canal. Recentemente, não. Ano passado. De um canal gringo que vazou algumas coisas a respeito do GTA 6. Como Cidade. O ator que fez... Capitou algumas cenas pro jogo. No currículo dele tava lá. GTA 6 e tal. Várias coisas legais. Inclusive, esse canal que vazou. A respeito de uma possível cidade. Que seria Vice City. E que teria missões fora dos Estados Unidos. Em outros países. Inclusive no Brasil. Ele vazou de um jogo... Que eu não me lembro o nome. E... Falando a respeito... Desse vazamento. E realmente aconteceu. Não sei, mano. Só sei que... Se os gráficos tiverem assim. Vai tá muito lindo. Então, isso aqui é um vídeo... Como eu disse. Gameplay. Barra react. Barra vlog. Falando a respeito desse anúncio. Né? Porque... Eu quero muito que saia GTA 6. Por dois motivos. Porque eu amo... O GTA. Eu amo GTA. Eu acho GTA... Um jogo mais incrível. Já feito. Na atualidade. E... Pro canal, né? Fazer vídeos também, né? Que vai movimentar o canal, né? Certo? Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar vocês aí com um finalzinho. Desse vídeo fenomenal. Tá muito lindo. Que é o GTA 5. Com gráficos muito além da sua capacidade. Tanto do PC quanto do PS4 e do PS4 e do Xbox One. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Você acha que o GTA 6 vai vir junto com o PS5? Lançando no mesmo ano. Como eu disse. Lançou o PS3 e o Xbox 360 em 2013. Em setembro. Em novembro lançou o PlayStation 4. E depois a Rokhtar foi lá e remasterizou pro PlayStation 4. E praticamente não fez mais nada pro PlayStation 3. A não ser neve. Itens de dependência. Natal. Aqueles itens simplesinhos, né? Que saiu no jogo. Eu acho que vai ser na mesma pegada, galera. Sinceramente eu acho que vai ser na mesma pegada. A Rokhtar vai lançar no final da vida. Praticamente o PlayStation 4 ali. Sendo... Não morrendo, né? Porque ainda muita gente vai comprar ele, né? Mas ali no finalzinho da vida do PlayStation 4. Eu tô mais alegre pelo GTA 6. Se anunciar do que propriamente o PlayStation 5. Até porque hoje eu prefiro jogar no console, no PC do que em qualquer outro.